Fala galera vídeo rápido aqui vídeo rápido vídeo rápido a Microsoft comprou a Bethesda não só a Bethesda na verdade ela comprou comprou assim o conglomerado que fazia parte que a Bethesda fazia parte mano eu tô muito empolgado cara eu como um muita gente sabe do meu canal sabe que eu prefiro ter uma preferência mais para Xbox tanto que todos os vídeos é tudo gravado na Xbox com exceção de lembra 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 Fultrottle é tem uma série de Fultrottle bem antigona aí no meu canal mas cara eu tô muito feliz com isso cara Dishonored, Wolfenstein, Elder Scrolls, Fallout, Doom, Starfield, The Evil Within e Prey e fora os outros jogos eu tô muito feliz cara eu tô cara eu acordei hoje mano e eu acordei hoje assim uau o que está a acontecer no mundo e bom Xbox compra a Bethesda mano é fenomenal cara e eu sou um grande fã eu sou um grande fã quem me segue na Xbox Live não é mentira eu teico que eu tenho eu tenho o Skyrim completo do 360 eu fiz todas as conquistas dele no 360 eu fiz todas as conquistas dele no 360 é o jogo que o mais joguei no meu Xbox 360 um jogo que me deu o Uau fernstein nossa senhora eu adorei o New Order o de áudio Estados Unidos Unidos Colossus, só que eu não joguei o Youngblood por conta de lacração, né, e eu fujo fora. Corro pra bem longe. Cara, eu, mano, eu tenho Devil Weefin, eu tenho que jogar e só vídeo rápido mesmo, só pra dizer que a Microsoft comprou a Bethesda, valeu e falou.